Olá bailarinas, boa noite! Bom, nós vamos começar a semana então com um aquecimento dançante, ok? A gente vai soltar o corpo de uma forma que a gente vai dançar junto. Não vão ser movimentos estáticos, vão ser movimentos que vocês vão se aquecer dançando, ok? Então bora lá? Esse aquecimento vai ficar disponível. Todas as vezes que vocês precisarem de um aquecimento aí pra fazer uma atividade, pode usar ele, tá bom? Então vamos lá? Todo mundo preparado? Solta o seu braço. Agora vai soltar. Isso, dançando. Deixa o braço bem soltinho. Agora a gente vai aquecer o ombro. Manda o ombro lá pra trás. Junto com o corpo. Agora eu vou aumentar o movimento. O ombro junto com o braço. E aí? Ué, só a lontinha do vento no chão, ó. Só uma Agora, ó, meia curta Só na meia, ó Trocou, hein? Ó o pé Pro lado O outro Aumenta o bar Aumenta E quadril Deixa o joelho bem flexionado E só manda o quadril pro lado Pro lado, ó Só pro lado Empurra com o braço O outro Empurra Agora eu vou fazer aquele passo grande Empurrando E empurra Aumenta cada vez mais o seu passo Sim, vai do lado Sim, vai do lado Gente, o meu quadril E o outro E o outro Agora eu vou descansar um pouco E vou fazer só na cabeça Só pro lado E o outro E o outro O outro lado Aí, agora dos dois lados E o outro lado E o outro lado Puxou em cima Puxou em cima Assiste o vídeo Assiste o vídeo de novo E repete o aquecimento dançante Ok? Beijo no coração